Salve galera apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje vamos ter um vídeo muito bacana que é do... Uma bela miniatura da escala 1x43 do Corpo de Bombeiros, olha que bacana galera, vai ser um vídeo muito legal, tenho amigos que são do Corpo de Bombeiros lá, civil, e eu vendo essa miniatura lembrei deles, a Tati, o Robson, não sei se qual deles vão estar assistindo aí, o Cleiton, o Cleiton tem um boné lá, que eu precisava ir buscar né Cleiton? Ele já me falou isso, acho que já fazia um ano já, meu Deus do céu, nem sei se está mais lá, que é quando ele participou né, como bombeiro civil, no Salão do Automóvel de São Paulo, olha que legal, ele queria me dar o boné, e até hoje não fui buscar, faz um ano, meu Deus do céu, desculpa aí Cleiton, preciso tirar um tempinho e buscar esse boné. E quem mais? Tem o Anderson também, tem uma galerinha aí, né, uma galerinha muito bacana, abraço a todos da Corporação Civil do Corpo de Bombeiros, galera muito bacana aí, sempre solista, ajudar as pessoas. E você, obrigado por estar neste canal, não esquece de dar aquele like, fazer aquele comentário, e compartilhar galera, mas o likeão ó, é muito importante. Galera, você dá um like, você não sabe quanto você está ajudando esse canal. É, meus amigos, você vai estar ajudando a divulgar e fazer as pessoas conhecerem mais este canal, então, não esquece, dá aquele like, nos ajuda. Obrigado a todos, e vamos para esse vídeo que está muito bacana, galera. Fiquem com o vídeo, fui! 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 Se inscreva no canal. E aí, meus queridos! É isso aí, galera! Esta miniatura é da escala 1x43 do Corpo de Bombeira, a coisa mais linda do mundo, que é um Doge Dart do Corpo de Bombeiros. Olha que bacana, galera! Este modelo aí que vocês estão vendo, ele foi fabricado de 1969 até 1981. Olha só que bacana, rapaziada! E se você quiser, esta miniatura não é minha, é da loja Puro Hobby, e todos os dados da loja estão aí, abaixo, na descrição do vídeo. Então, se você quiser comprar ela, adquiri-la, ela está saindo por R$55,00 na loja Puro Hobby. Olha, é um preço muito bom para uma bela miniatura dessa, para você ter de lembrança aí do Corpo de Bombeiros, tá, galera? Eu estou quase pegando ela para mim, viu? Estou quase não devolvendo ela, minha dica em colocar ela na minha coleção. Muito bonita esta miniatura. E vocês vão estar vendo comigo aí em detalhes. É isso aí, galera! Deixa eu só mostrar o meu rapidinho para vocês. O meu é... Vou pegar aqui. O meu é como se fosse... Mais para frente eu vou estar fazendo vídeo dele. É como se fosse um... Um S... Ah, não! Como se fosse não. É um SS, né? Olha só. Esse é o meu. Pretão, né? Bem na época. Cigano que amava ter esses carros. Olha que bacana. Esse aqui é o meu. Tudo cara preta. É um super esporte, né? Olha lá. SS. Acho que é isso, né? Se eu não estou enxergando errado. Não. Ainda bem que eu dei o zoom. Estava vendo errado. É o SE ou ES. Agora eu não sei. Qual que é o certo? Acho que é SE, galera, né? Seria de trás para frente. É isso aí. Mas, como este não está. A venda, né? E nem é o propósito do vídeo. Vamos ver esta bela miniatura aí do corpo de bombeiros. Nos detalhes, com vocês. Olha só que bonito, né, galera. O dojão. Dojidart. Bacana, né, galera? Aqui é onde abre o porta-mala, fechadura. É uma barca, fala a verdade. Olha. Aqui é o desenho da porta-mala, fechadura. Aqui é o desenho da porta-mala, fechadura. Casulino, né? Está aqui o combustível. Olha o símbolo do militar. Olha que legal. Da corporação. Polícia militar. Corpo de bombeiros. 193, ó. Que legal, rapaziada. Olha a sirene. Muito bacana esta miniatura, hein, gente. Olha a carona preta. Bonita, né, pessoal? Fala a verdade. Uma bela miniatura, gente. Deixa eu ver se consigo ver o que está escrito aqui. Olha o Dart. Que bacana, pessoal. Que miniatura legal, hein? Por apenas R$ 55,00. Olha, vale a pena. Sei não se eu não vou pegar uma dessa. Acho que tem umas três dessa lá ou quatro. Muito bonita, galera. Olha. Uma bela miniatura. Sério. Gostei demais. Acho que gostei mais do que a minha SS, hein. Sério mesmo, galera. Ai, ai. Muito bonita. Muito bela. Ah, nem mostrei a parte de baixo, né? Galera, eu estou cansado. Esse já é o quarto vídeo. Peço até desculpa para vocês. Mas vocês já perceberam só pela roupa, né? Mas não é a mesma roupa todo dia, galera. Estou gravando aí já ser o quarto vídeo. Essa maratona aí. Para trazer todo dia vídeo no canal para vocês, galera. É, eu pensei aqui, o velho trabalha. Olha lá. Da escala 43. Muito bonita, né, pessoal? Olha isso. E o veinho aqui está... Está riando. Depois do quarto vídeo. Gente, eu não canso de parar de admirar essa miniatura. Que coisa mais bonita, galera. Que bela miniatura. Gostei demais. Não sei vocês. Comentem aí. Muito bonita. Muito bonita mesmo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste belo vídeo. Se quiser adquirir, é 55 reais. Lá na loja Puro Hobby. Vai estar aí na descrição, abaixo do vídeo, tá, meus queridos? Todas as informações necessárias da loja. E não se esqueçam de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo. E deixar aquele belo comentário para dar engajamento aí. E eu, claro, principalmente eu estar conhecendo vocês, tá? Eu acabo conhecendo vocês através dos comentários. Então é muito bacana isso. Tá bom, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.